Pra você ligado aqui no canal Tona Mídia, a gente já tá no ar com mais um vídeo. E agora vamos falar do Luan Santana, que esteve lá no programa do Faustão e fez um pedido inusitado para o apresentador. Bem-vindo ao canal Tona Mídia. Assista agora a mais um vídeo exclusivo. E já aproveita pra se inscrever aí em nosso canal, hein? Deixa aquele like pra ajudar a gente e ativa o sininho das notificações pra acompanhar tudo o que rola por aqui. E a gente já começa então falando aí do Luan Santana, que esteve no programa do Faustão no último domingo. Ele participou do quadro Ding Dong. Após o Thaís Araújo e o Lázaro Ramos não acertarem a música, ele entrou, cantou e aí fez um agradecimento especial ao Fausto Silva. Você teve um papel importante no meu começo. Você teve um papel importante, importantíssimo no meu durante. E ainda continua sendo muito especial pra mim, cara. Lembrando que o Luan Santana esteve no programa do Faustão pela primeira vez em 2009. Dá uma olhadinha só como que era o Luan Santana naquela época. Ele tinha só 17 aninhos, gente. E de lá pra cá participou várias vezes do programa, inclusive colecionando prêmios como cantor do ano, hein? E num programa deste domingo em especial, o Luan Santana fez um pedido para Fausto Silva. Diante de milhões de brasileiros, eu sei que deve ser um assunto delicadíssimo, mas do fundo do meu coração, espero que você fique com a gente, cara. Pô, vamos ficar por aí, ou a TV rodoviária, alguma coisa, a gente vai conseguir algum emprego aí. É, galera, o Luan Santana pediu pro Faustão abandonar a aposentadoria. Será que ele vai fazer isso? Já aproveita e deixa aí nos comentários qual que é a sua opinião. Será que ele deve continuar mais um tempinho fazendo alegria nas tardes de domingo? Tem gente que quer que ele fique também. Tem gente concordando com o Luan Santana. Muitas pessoas na internet colocaram a hashtag FICAFAUSTÃO. O mais interessante, o mais curioso, é que o Faustão, apesar da mídia já ter falado sobre esse assunto, ele ainda não tinha comentado no ar a respeito da sua aposentadoria. E o Luan Santana pediu pra que ele abandonasse, descartasse de vez e continuasse mais um tempinho aí nas telinhas. Do fundo do meu coração, espero que você fique com a gente, cara. Será que ele vai continuar? Vamos esperar pra ver, né? Foi mais um vídeo pra você aqui no canal Tona Mídia. Em breve a gente volta com muito mais. Salve, galera, Reginaldo Sama. Eu, Tona Mídia, e você? Quer sua música em todas as plataformas digitais e ainda sem pagar nada por isso? Acesse o nosso portal e vem pro Tona Mídia, porque o seu sucesso começa aqui, ó. Tona Mídia. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais. Tona Mídia. No Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse tonamídia.com.br Tona Mídia. Tona Mídia.